Oi pessoal, bom dia. A cara da derrota, estou doente, estou gripada, bastante gripada. Vou mostrar para vocês o que a gente fez, a continuação. Hoje a gente veio fazer o telhado, fechar aqueles buracos que a gente tinha feito no telhado, né? Só no meu olho, a gente não conseguiu nem abrir o olho direito. Fechar o telhado, né? O que a gente tinha aberto os buracos. Ontem a gente colocou uma lona em volta da casa, porque pode ser que o tempo está dando sol e chuva, sol e chuva e para não estragar. Enquanto a gente não impermeabilizar o drywall, a gente colocou, acabamos colocando uma lona, né? Só faltou a frente para fechar de lona. E o Bruno já passou também os... Ai, como é que chama o nome? O Bruno também já passou os canduítes lá dentro. Pelo menos assim, da onde vai ficar agora provisório, né? O mais rápido possível, né? Para a gente terminar. Terminar assim, pelo menos deixar mais no jeito, né? Vou mostrar para vocês agora, tá bom? Pessoal, o Bruno fechou lá em cima. O buraquinho tá fechado, tá vendo? Ele fechou lá. Colocamos a telha lá, ó. Fechamos. Agora estamos aqui fazendo a encanação do banheiro. O Bruno já havia feito, ó, colocado os canos aqui, ó, do chuveiro, tá? E tudo mais. Eles que sabem explicar direitinho, agora a gente tá colocando o cano do vaso. Depois vai colocar o ralo. Um ralo lá do banheiro, né? Do boxe e um ralo aqui embaixo. E aí E aí é o nível de bater jogar terra aqui ó dá uma compactada nos canos tá tudo feitinho bonitinho tá certinho aí agora vai bater o contrapiso